Santos, Santos, gol! Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal, Ivo Morganti, Santos FC. Aqui a camisa, é a camisa oficial do Santos, que homenageia a Vila Belmiro, é uma camisa linda, né, todo mundo gostou, todo mundo aprovou, é uma camisa muito bonita do Santos, uma das camisas mais bonitas que o Santos fez, e olha que eu vejo camisa do Santos desde muito tempo, né, e eu tô sorteando aqui, sem você pagar absolutamente nada, hein, é, não tem que pagar nada, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário, apertar o sininho das notificações, pra ficar com a gente aí. Assim que eu atingir mil inscritos, eu vou sortear essa camisa. Tá difícil, né, as pessoas estão se inscrevendo e tal, mas não tem problema nenhum, eu quis fazer esse canal dessa maneira, começar do zero e irmos em frente, pra fazer deste veículo de mídia, desse canal, um veículo relevante, importante pro Santos Futebol Clube, nas suas notícias, nas minhas análises, nas análises de vocês, nos seus comentários, tá bom? Aliás, por falar em comentários, eu vou responder todos os comentários, e eu estou esperando juntar um pouco mais, porque é também, é, o comentário também agora, é, serve pra que eu saiba quem é que está se inscrevendo, e pra colocar também na relação, pra depois fazer o sorteio, eu vou responder todos os comentários, como sempre fiz e sempre farei, tá bom? Bom, vamos falar de Minas Betesportes, que é o nosso patrocinador, tem um QR Code pra você aí, e você vai apontar o seu smartphone pro QR Code, aproxima e vai pra minasbetesportes.com, sabe pra onde você foi? Pro melhor portal de apostas esportivas e jogos do Brasil, eu posso afirmar isso pra você, você vai lá pra minasbetesportes.com, se diverte com os jogos, faz suas apostas esportivas, e quem sabe dê uma grana, o que não faz mal nenhum, e o que é muito bom, sempre, não é verdade? Agora, claro, sempre com moderação e responsabilidade. Bom, gente, o Santos vai jogar contra o Paissandu, o jogo é fora, o Biliarce não vai jogar ainda, né? Aliás, o Biliarce não tá nem treinando ainda com os outros jogadores. O Biliarce, o último jogo dele foi em maio, eu acho. Tem que adquirir, e o jogo hoje, aliás, hoje não, sempre, né? O jogo de futebol profissional é um jogo de alta performance, e claro que o cara dá uma relaxada, então tá lá se condicionando pra estrear. Aí, dizem que vem lá o jogador de Gâmbia, aí tem mais outro, agora dizem que já estão tentando trazer um dos atacantes do Bragantino, o Uruguai, de 25 anos, da Quintanilha, que é um jogador que, olha, é bom, eu já vi jogar, mas fez só dois gols, hein? Mas tudo bem, não vou falar isso. Sabe por que eu não falo isso? Porque eu disse já aqui pra vocês uma coisa, eu não fico fazendo especulações, não faço. só acho, e como eu só acho, que está contratado a hora que assina, e que tá tudo certo, que não tem mais volta, eu gosto de informar a vocês nesse momento. Porque também fica criando expectativa na gente, em mim, em você, em todo mundo. O que o Santos precisa de alguns reforços, precisa. Mas que o Santos também, não é um time de se jogar fora, nossa, sabe? Eu, olha gente, tem uma coisa que a gente tem que entender. E eu já disse isso aqui, e isso é importante pra vida. A gente, às vezes, na vida, está numa situação e pensa que está em outra melhor que já esteve, e esteve durante muito tempo. Nós somos um time da Série B, gente. Nós estamos na Série B. Nós precisamos voltar pra Série A. E sabe como é que se volta pra Série A? E aqui eu vou dizer uma, eu vou citar um exemplo aqui, aliás, dois exemplos aqui eu vou citar, se volta pra Série A, como o Palmeiras fez, o torcedor do Palmeiras fez, na primeira vez que o Palmeiras caiu. Se volta na Série A, como o torcedor corintiano fez. A gente tem que abraçar o time. Dificuldades, percalços, essas coisas todas vão acontecer. Você sabe que eu acho que o Santos, diferentemente de todo mundo, é claro que poderia ter ganhado, o Willian perdeu um gol, o que é do jogo, perder gol. Aí depois tivemos a infelicidade da mão, a bola na mão do Jair e o pênalti, enfim. Mas foi um dos jogos em que eu vi o jogo da Série B. Um jogo disputado, um jogo pegado, um jogo difícil. E é assim que são os jogos da Série B. Se a gente não colocar isso na cabeça, a gente não vai pra lugar nenhum. que o Carilli tem erros? Tem. Sabe? Que o Carilli é um treinador que... Não vou dizer que é retranqueiro, mas que primeiro arruma a defesa pra depois consertar o ataque? É. Mas tem dado certo. Se a gente fizer a mesma campanha, 34 pontos, a gente tá na Série A. E eu não tô nem preocupado se vai ser campeão da Série B. Esse troféu nem quero no Memorial de Conquistas do Santos Futebol Clube. Tá, gente? Então a gente tem que pensar um pouco assim também. Sabe? Eu sei que muitos de vocês que estão comigo aqui nesse canal, eu vou achar, mas o Ivo é muito otimista, o Ivo não quer, sabe, é sabonete. Não, é do jeito que eu penso. E eu queria que você colocasse aí nos seus comentários do jeito que você pensa. Mesmo que seja diferente, é ótimo que seja diferente na minha maneira de pensar. Tá bom, gente? Então amanhã eu volto, o time do Santos tá se preparando pra pegar o Paysandu, e aí eu já volto com mais detalhes já aí falando do jogo. Tá bom, gente? Um grande abraço. Santos! 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 Agora quem dá bola é o Santos.